no monte. Por isso não consegui chegar a tempo de participar da votação, mas fiz questão de vir registrar a minha presença. E mais do que isso, dizer da minha preocupação, senador, com uma movimentação política que me parece estar acontecendo no Senado Federal, espero que não seja verdadeira, no sentido de boicotar uma decisão da Comissão de Direitos Humanos dessa Casa, que aprovou uma diligência a Belo Monte no dia 16, um sábado, portanto, no próximo sábado, portanto, para ouvir o outro lado da história, para ouvir as comunidades tradicionais, os indígenas, os ribeirinhos, os pescadores, que não estão sendo ouvidos pelos diversos governos que se sucederam nesses 20 últimos anos, que não tiveram a oportunidade de participar, assim como os estudiosos da questão energética, a academia brasileira não foi ouvida no debate feito pelo governo federal, quando definiu o modelo energético e a implantação das hidroelétricas, tendo a região amazônica, em especial o estado do Pará, como o celeiro da exploração dos recursos hídricos e da constituição de um modelo que sequer foi analisado cientificamente pelo governo. Lamentavelmente, os estudos socioambientais feitos até agora foram realizados a partir, pasmem, das empreiteiras que têm interesse e que estão envolvidas no projeto de Belo Monte. É a galinha tomando conta, é a raposa tomando conta do galinheiro. É inusitável.